Cara, e tu dá alguma dica aí pra quem quer ganhar peso também, velho? Essa é pra tu, né? Essa é pra tu. Irmão, é quatro pilares da mesma forma. Comer, treinar, dormir. É, só que tu tem que ser um pouco mais regrado. No sentido de... É muito mais fácil emagrecer do que ganhar peso com qualidade. Ah, é? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Por quê? Qualquer coisinha fora do que tu faça, tu perde peso. Sabe? Então, ganhar peso com qualidade vai pedir de você exigir um foco em dormir bem. Em treinar muito mais forte. E em se alimentar numa quantidade de comida limpa maior. Porque tu não quer aumentar de peso com gordura. Tem que aumentar com o mínimo de gordura possível. O negócio dos 25 minutos ali continuam válidos? Cara, continua. Continua. Dá sim. Inclusive, tem fisiculturistas mais das antigas. É porque a gente vive muito um modelo americanizado da coisa. A gente tem uma influência americana muito maior do que uma influência europeia, tipo russa, por exemplo. Existe uma corrente russa de treinamento que é de alta intensidade. Tem um cara chamado Mike Mendes, nas antigas, que era um fisiculturista de alta performance que treinava em alta intensidade metade do tempo que essa galera treina hoje. Só que a indução do comportamento norte-americano foi mais absorvida por nós. Então, é normal que eles reproduzam esse comportamento. Então, vai só ser mais sentido pra quem toma esteroides, por exemplo. Treinar mais, sim. Até porque... O que o esteroide faz? Ele te dá a possibilidade de uma recuperação mais rápida. e a possibilidade de treinar por mais tempo em alta intensidade. Então, tu tá ali dando porrada, 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 mas vai recuperar. O risco de se lesionar diminui um pouco com essa tomada de esteroides. Então, faz sentido essa galera treinar mais forte por mais tempo. Sacou? Entendi. Então, assim, é muito dessa estrutura. Mas, pô, quero começar a ter isso daqui. Vai ter momentos que o treino vai durar um pouco mais, vai ter que o treino vai durar um pouco menos. Depende muito do tipo de estímulo que vai ser aplicado. Mas, véi, sem tomar nada, não tem pra que passar disso, não. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai ter resultados tão bons quanto sem passar esse tempo todo.